Atenção, alô pessoal Gravando o Simples Aprende Curioso Então essa música que foi o meu amigo Jorge Góes Escrito, antigo Pediu a Dama de Vermelho Então Jorge Góes, se liga nessa música Em tom de Ré maior que você me pediu Eu gosto que as pessoas me pedem um tom que já sabe Isso é bom Também tem gente que não sabe Pessoal, por favor deixem um like Eu preciso que vocês me ajudem no canal Por favor pessoal E logo logo a rifa vai chegar O dia da rifa Preste atenção pessoal No violão Em tom de Ré maior Passa o Dino menor Aí vem pra Sol Lá Dama de Vermelho B, C Baixo, em cima B, C, C B, C B, 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 B 3B pra baixo 3 e 2C pra cima B, C, C, B B, 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 C C, B, B Dama de Vermelho Vou explicar Vou explicar Vou explicar No espelho A Dama de Vermelho A Dama de Vermelho Vai se levantar Dama de Vermelho A Dama de Vermelho Essa Dama Dama da Teve Se o meu perfume, ela deixa no salão Garçom aqui, apaga a luz da minha mesa E eu não quero que ela toque Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Eu vou simplificar, dá E agora Tendo comigo para não ter Outro homem no meu lugar Agora, Jorge, Jorge Garçom Bá, cima, cima, b, c, c, b, b, c, c, b, b, c É assim que pega a música, gente B, c, isso é um bolero, tá, gente? Olha só B, c, c, b, garçom Ré, olhe pelo espelho Faz o tempo menor A dama de vermelho Pode vir para só, mas vem para cá Vai se levantar Lá, note Que até, ó, sobe para sol Quando entra em festa Olha, quando ela sai Ré, ré, para dançar Essa dama Já me pertenceu Faço cheio menor E o culpado fui eu Ou aqui, ou um sol Aqui, ou esse sol Da separação Hoje Eu morro de ciúme Ciúme do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Ah, pode bater Apaga a luz da minha mesa É o mesmo, é? Sim Eu não quero que ela note Mi menor Olha Eu tava no lá Pé É Abra mais uma garrafa Mi menor Lá É a mesma coisa, tá, gente? É Si menor Preste atenção Garçom B B B B B C Abaixo Baixo Ré Então de ré maior Aquele pediu Aí, Jair E pra vocês que estão aprendendo Olha Olha o boleto, Jair Garçom Olhe pelo espelho Não, perdão Olhe pelo espelho Faço cheio menor A dama de vermelho Sol Vai se levantar Vamos passando assim, gente Note Lá Que até a orquestra Sol Quando entra em festa Quando ela sai para dançar Ré maior Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação Hoje Pode ser só pra baixo Eu morro de ciúme Ó Ciúme de perfume Que ela deixa no salão Só pra baixo Então Garçom Amigo Apaga o custo A minha mesa Eu não quero Que ela note Só pra baixo E cima Abra mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Quero dormir Quero dormir Em meu lugar Vocês podem usar esse ré aqui também Ou esse ré Ou esse Garçom Olhe pelo espelho É fácil É e fácil de menor Aí vem pra sol Dama de bebê Vai se levantar Lá Que até a orquestra Sol Quando entra em festa Lá Quando ela sai para dançar Ré Essa dama Já me pertenceu Bastante menor Vai no fluio Na separação Hoje Eu morro de ciúme É Comigo regra Lá Ela deixa no salão Garçom Voltou Apaga o Lá Si 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 menor Simplificado Eu não quero Vela noite Bá C 1 2 3 Si Si B B B C C Abra mais uma garrafa Mi menor Vocês pegam devagar Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem em meu lugar Então de Ré maior Simplificado e pestana também Simplificado, tá gente? Obrigado a todos, deixem o like